E aí, pessoal! É com muita alegria que eu trago para vocês mais uma leitura facial. Para quem não me conhece, me chamo Rafael Brunizio e estou aí numa maratona de análises. Então, já deixo para você em aberto aí, para você fazer a sua solicitação no comentário, se você tiver sugestão de alguém para analisar. E agradecer os comentários aí, o pessoal que ajuda, o pessoal que compartilha, que curte. Isso ajuda, incentiva a gente a continuar e ajuda também a manter aí os propósitos das metas digitais. Então, pessoal, o Leandro Rank é o nosso bola da vez hoje. E eu estou muito feliz em fazer a análise dele porque eu gosto demais dele. Eu sou um apaixonado por empreendedorismo. Inclusive, já, se você tem sugestão de fazermos análise de algum empreendedor, algum empresário, deixa também nos comentários. Mas eu preciso dizer uma coisa. Eu gosto muito dele, mas na leitura facial eu preciso ser imparcial. Eu preciso ser o mais profissional possível para não deixar uma interferência do meu gosto. Então, por conta disso, tem algumas coisas que eu vou falar que pode não condizer muito com a imagem transmitida, com o que é passado, mas vocês sabem que eu sempre tenho o máximo de cuidado de não falar coisas aqui que desabonem a conduta dos analisados. Até porque eu procuro pensar o seguinte, se fosse alguém me analisando, será que eu gostaria de ter a minha vida devassada? Então, não é o objetivo e nem propósito aqui, tá? É simplesmente mostrarmos qual é a parte do rosto que mostra a característica que a gente vê no dia a dia, nas mídias das pessoas. Principalmente pessoas conhecidas, de fãs. Eu, por exemplo, no caso dele, eu sou um fã pelo baita empresário que ele é. E se você é apaixonado também por essa área, já deixa um curtir aí. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos... Lembrando que a análise é expressa, então eu procuro pegar uma configuração que nos conduza a determinado caminho assertivo, tá? Então, eu quero começar a mostrar aqui a sobrancelha dele. É uma característica muito interessante. Deixa eu ver se eu dou um risquinho aqui. Ela tem... Quando ele sorri, até ameniza. Mas ela tem um jeitão mais assim, ó. Mais triangular, ó. Você tá vendo aqui, ó. Tô fazendo aqui pra vocês verem. Tem esse jeitão triangular. E isso aqui traz umas informações bem legais pra gente. Inclusive, já trabalhei com líderes assim. E é impressionante ver como são... Como é um perfil de pessoa que faz as coisas acontecerem. Eu já venho falando aqui, né? Que a sobrancelha é um dos pontos aí que a gente aborda, que fala como nós agimos, como nós praticamos as coisas, enfim. Então, são pessoas que fazem acontecer, sabe? Aquelas pessoas que são... Chega a ser uma paixão excessiva naquilo que botam a mão pra fazer. Botam de corpo e alma. E muitas vezes são até vistas como impulsivas, né? E são muito combativas. A ambição naquilo que fazem. Já tive a oportunidade de dizer que a ambição não necessariamente é ganância, tá? Então, são pessoas com um lado ativo muito forte, muito dinamismo. Agora, um ponto de atenção pra esse tipo de característica, né? Principalmente no contexto que eu vou mostrar. É que a pessoa pode focar tanto no resultado ao ponto de... Como é que eu posso dizer assim? É como se fosse assim. O fim justifica os meios. São pessoas que vão fazendo, vão por cima de procedimento, de tipo burocracia e tal. Essas coisas acabam perturbando. Então, elas se pudessem tirar todos os bloqueios pra chegarem no propósito delas, elas fariam. Porque como você vai ver, principalmente no perfil dele aqui, né? É pessoa de extrema praticidade, tá? Então, outra coisa que eu observo aqui, eu já tive a oportunidade de falar das pálpebras retas, né? Que são pessoas com aquele perfil mais pragmático, né? De, como falei, praticidade na veia. Uma pessoa extremamente analítica, observadora. Então, tem essa tração aqui, ó. Então, é o pragmatismo. Mas, no caso dele, tem aquele perfilzinho, assim, ó, de triângulo, né? Os olhos com ponta triangular. E eu vou pedir você que passe a observar, a partir de hoje, pessoas com essa característica. Pálpebra cortada, porém, triangulando no final. Acho que até cria uma palavra, é um verbo aí, triangular. Olha lá, triangulando no final. Então, essa característica é de mentalidade extremamente crítica, certo? Você vai ver que são pessoas extremamente estrategistas. Sabe aquelas pessoas que gostam de controlar, de controlar, pessoal? Assim, de estar no controle da situação, né? De querer ter o domínio do que está acontecendo, como está acontecendo. E tem outros pontos que confirmam isso aqui. Já, já vocês vão ver, né? Então, esse perfil aqui são pessoas que desconfiam até da própria sombra. Mas, muito comum ver carisma nessas pessoas, né? Você pode, passa a observar, a partir de hoje, esse olho triangular. Mas, são estrategistas. Esse perfil dele, qual é a leitura que eu faço? Que não é que ele tenha nascido esse show de simpatia, não. Mas, talvez, por estratégia, desde muito cedo, ele tenha descoberto que o caminho para ele chegar a um resultado que ele tenha esperado, o que ele esperasse, ele entendeu desde cedo que foi por meio de pessoas, é por meio, assim, que ele não vai fazer isso sozinho. Então, daí, eu acredito que ele aprendeu a lidar com gente, estrategicamente, enfim. Mas, não que seja uma coisa que já tenha vindo, assim, com ele, essa questão do trato com pessoas. Essa é minha forma pessoal, não quero dizer que ele seja assim, é a minha leitura, a leitura que eu faço dentro desse contexto aqui. Que ele aprendeu estrategicamente a ser, a ter esse tato com gente, pelo menos, que a gente vê aí nas mídias, que todo mundo gosta dele, enfim. Dei um rodeio danado, espero que você tenha entendido esse pedaço. Bom, então, ainda falando aqui, é um perfil de caçador, né? De pessoas com muita astúcia, pessoas que buscam o poder. Você vai ver essa característica aqui, de pálpebra cortada e fazendo esse triangular. Montando com esse contexto aqui, deixa eu apagar aqui. Montando, esse que eu acabei de falar. Agora, seria isso aqui, pessoal. Está vendo aqui? Diz aí se você prefere, diz nos comentários, se você prefere nessa sequência de leitura, que eu vá arriscando assim para você ver, para entender melhor. Ou se só passando o sensor óptico, esse aqui, olha. Aí você diz aí. Bom, deixa eu ver mais características aqui. A orelha. Já tive a oportunidade de falar também de orelha grande, né? Que são captação de muitas, de múltiplas informações, né? Assimiladores de múltiplas informações. Então, aquelas pessoas que gostam de estar antenada, principalmente quando é também de abano, né? Grande e de abano. E a dele você vê que é grande e aberta. Então, a gente já teve a oportunidade de ver que são pessoas de extrema inteligência, são pessoas de muita confiança e de facilidade de se relacionar com o seu entorno. E é interessante que pessoas com orelha grande também são de ótimas memórias, né? Principalmente memória auditiva, certo? E na fisiognomia mais tradicional também vai dizer que são pessoas longevas, né? Pessoas com orelhas assim bem grandes. Outra coisa que é interessante é a questão da... Eu fui procurar ver em fotos. A gente só vê foto dele careca, né? Mas eu pensei, será que ele é careca por opção ou por complementar a calvície? E aí eu descobri que ele era calvo. Ele já tinha calvície. E aí depois isso foi aumentando e ele resolveu assumir logo, raspou de vez. Mas a questão da calvície, a gente já teve a oportunidade de ver, que vai falar também, vai reforçar essa questão de pessoas que gostam de estar no controle, né? Então, a Cristina Caro até fala numa passagem dela que as pessoas calvas não gostam de ter ninguém por cima dela. Até o cabelo de cima dela foge. Mas é uma brincadeira, uma forma só didática de falar, pois são pessoas de extrema inteligência, idealistas, e que obviamente têm certo orgulho. E assim, é difícil mesmo. A cabeça é a parte mais alta do nosso corpo. E é, eu costumo falar, que é o principal ponto com o transcendental. É a divisão entre o físico e o espiritual. E justamente o cabelo faz essa, como se fosse assim, esse último ponto aí, né? Então, essas pessoas que têm problemas em lidar com autoridade, elas podem perder o cabelo no topo da cabeça, principalmente homem. Ah, Bruniz, é uma questão genética? É uma questão genética, obviamente, mas a gente tem que ver que a genética não determina hoje. Hoje a gente já sabe que não sofremos determinações genéticas. Hoje em dia tem a epigenética, já mais do que comprovada, de que o nosso meio, a nossa forma de pensar, a nossa alimentação, o nosso ambiente, tudo isso tem o potencial de mudar a nossa forma de ser. E isso pode evidenciar na nossa, pode impactar na nossa genética também, certo? Inclusive, você vê que pessoas que puxaram calvície do pai, você vai ver que a mentalidade dessa pessoa tende a ser igualzinha à do pai. É muito louco isso, mas pesquisa para você ter uma ideia. Aí o que acontece? Aí mais uma coisa que é um pensamento exclusivo meu, que eu vou falar agora. Eu acredito que ele, quando ele começou a se posicionar publicamente, eu acredito que possa ter sido no mesmo momento que ele decidiu raspar, ou melhor, quando ele decidiu raspar a cabeça, possivelmente foi o momento ali que ele começou a aparecer mais. É uma ideia minha que eu tenho. Por que isso? Porque tirar o cabelo, se você for olhar, rapar a cabeça, está muito ligado, vamos dizer assim, filosoficamente, simbolicamente, a uma remoção do orgulho. Lembrando que não falo orgulho de forma pejorativa que não, por favor. Então, você vê o recruta, ele tem que raspar a cabeça, você vê o universitário, ele rapa a cabeça, você vê que os monges rapam a cabeça, até hoje você vê aí tem a monja, ai meu Deus, qual é o nome dela? Fugiu agora o nome dela, se você lembra, bota aí nos comentários para me ajudar. de cabeça rapada, ou seja, pode expressar a espiritualidade, expressar a religião da pessoa, ou uma forma inconsciente da pessoa remover o orgulho dela. Então, isso também está muito ligado à inteligência, à intelectualidade, que ele, apesar de dizer que não teve estudo, inteligência vai além de estudos. Então, muitos tiveram a oportunidade de estudar e não desenvolveram a inteligência. Outros desenvolveram a inteligência mesmo sem estudar, sem ter formação. Então, a pessoa, quando ela tem a propensão à inteligência, ela pode, ela tem uma mente voltada para desenvolver o já nato dela. da mesma forma que muitos têm toda a propensão a desenvolver a inteligência e não usa. Entendeu? E literalmente não usa. Então, mais uma vez aí, o ambiente, os estímulos da vida podem ajudar ou atrapalhar a pessoa. Mas, a face está aí mostrando as predisposições. Está certo? Então, aqui ainda fala de umas coisas, de perspicácia, acho que eu falei da diplomacia também. Então, um que eu já analisei há muito tempo atrás, inclusive está dentro da área do curso, está fechado, que é o Leandro Karnal, que eu mostrei lá o lado mais temperamental dele e outro que eu acredito que sofreu muito mais, quebrou muito mais esse lado dele a partir de uma mudança externa, que foi quando ele também fez essa mesma atitude aqui do homem da van. Então, deixa eu ver aqui. Tem mais coisas. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Não lembro mais nada aqui. Mas, tem mais coisas aqui falando ainda da pessoa que rapa a cabeça. Então, deixa eu partir para outro contexto aqui. O nariz dele também. Olha, o nariz, a gente usualmente fala que o nariz está muito ligado com o eu, com o ego da pessoa. Então, mostra aí como ela se mostra para o mundo. O nariz, lembrando que o nariz é uma parte de relevo bem significante para a frente da nossa face. Então, pode revelar como a pessoa se expõe. Eu já falei também que o japonês, quando ele se refere a si mesmo, ele não aponta a eu. Para mim, ele não aponta no peito, como o brasileiro, por exemplo, e outras partes do mundo. Ele aponta para o nariz. Para mim, é meu, sou eu. Ele aponta para o nariz. Então, esse nariz dele é interessante, que ele é... A fisiognomia... Eu lembrei logo dos textos antigos da fisiognomia, que é um nariz carnosinho, porém com os orifícios fechados. Eles vão falar que é como se fosse saquetel de dinheiro. O nariz, quando é assim. Então, são pessoas de boa abastância na vida. Mas é um ponto tradicional. Eu acredito que para confirmar alguma coisa, nós temos que ver outros pontos, não somente isolado. No mundo dele faz sentido. Então, parece que ele, na vida pessoal, com relação a dinheiro não é muito de gastar. Eu ouvi alguma coisa sobre isso. Então, parece que faz sentido no caso dele. Uma coisa interessante aqui, olha, esse lábio bem fino superior, quando ele é muito fino em comparação com o inferior, isso aqui pode falar também de frieza, e de pessoas mais mão firmes, e de grande poder de argumentação. Agora, novamente eu falo, tem algumas características de frieza. Isso pode dizer na forma como ele vai demonstrar o afeto dele. De repente, não é aquela coisa assim de... Eu não sei. Algumas pessoas falam que ele não passa sinceridade quando ele vai demonstrar o amor dele, o afeto. É porque, pessoal, como eu falei, eu acredito que seja uma coisa de aprendizado. Ele aprendeu a ser, ele desenvolveu esse lado dele. Mais carismático, assim, com as pessoas, mais gente, né? Então, parece que foi uma coisa mais desenvolvida pela vida. Então, por isso que aqui ainda fica marcas, né? De mais frieza, método, enfim, assim por diante. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui tem também a linha do general, né? Que confirma também, né? Esse lado aí mais... Mais líder, né? Mais imponente dele. Bom, basicamente aqui... Acho que tá bom, pessoal. Já estamos aí em 20 minutos. Espero que você tenha gostado.